Bom dia a todos e antes de iniciar, até cumprimentando a mesa, agradecer essas palavras generosas do ministro em relação a minha pessoa, que como ele disse, praticamente conheci todos vocês através da TV Senado, onde eu dediquei a minha vida ao Senado e agora estou lá no Tribunal de Contas da União, que já faz oito anos. Mas também quero, ministro, deixar também um depoimento sobre Brasília, todos tiveram a oportunidade de dar sobre a nossa cidade. Eu também cheguei aqui em 67, Brasília tinha sete anos de idade, eu sei que aqui tem muitos pioneiros, mas eu também tive esse privilégio de chegar aqui em Brasília, aos 19 anos de idade, Brasília ainda ia completar oito anos de idade em abril. E eu conheci, por exemplo, ali o eixo, o eixo monumental, o eixo rodoviário sul, que no norte nem se falava, que era uma coisa abandonada para lá. Mas ali o eixo sul, por exemplo, aquilo ali era uma mata virgem. As árvores naturais, como sucupira, os piquezeiros, cagaita, estavam todos intactos. Mas aí na medida que se foi fazendo a, substituindo a plantação natural pela grama, aquilo foi destruindo e hoje é aquilo que todos nós conhecemos com árvores que foram plantadas, que talvez não é nem da nossa, da região, que tem que ser substituída. Você sabe disso, substituída anualmente, se substitui 150 mil, 300 mil árvores aqui em Brasília, porque elas têm um crescimento e depois morrem. Então, realmente, essa destruição da natureza é visível em qualquer lugar que você vá hoje. Para onde você vai, você vê que a destruição da natureza é evidente e hoje todos estão sentindo. O próprio sujeito que mora lá no interior, no interiorzão, sabe que as coisas mudaram. E é exatamente a decorrência dessa destruição. Mas vamos aqui ao trabalho que nós nos propusemos. A ministra Isabela já saiu, mas eu cumprimento. O ministro Francisco Falcão, que é o presidente do tribunal, que nos convidou, fez a abertura. Eu cumprimento também o doutor Valdo Carlos Lemos, presidente, e os demais e todos vocês que estão aqui para nos prestigiar. E a partir de agora é que, na verdade, nós vamos começar o trabalho. Não é isso, ministro? Então, eu peço a atenção de vocês. Não passa mais do que 25 minutos a minha palestra. E ela vai se dedicar exatamente àquilo que o ministro Eram, o BGM já falou aqui e que o ministro Francisco Falcão também falou. Que é a sustentabilidade, o papel do tribunal nesse foco. E também dizer para vocês que eu estou falando sentado, porque eu vejo que todos vocês estão acomodados. Mas, na verdade, eu gosto de trabalhar em pé. Eu trabalhei a vida inteira de pé. E também eu leio o melhor de pé e eu me expresso o melhor de pé. Mas, como vocês todos estão acomodados, eu também vou falar sentado. Não, eu estou confortado. Não, quiser usar o pódio... Não, mas eu falo sentado. Para ficar igual com o auditório. Então, eu agradeço, como já disse, a oportunidade de profilir essa palestra aqui na mais alta corte jurídica do país e com muita satisfação que o Tribunal de Contas da União participa desse evento, que trata de tema de grande relevância, não apenas para o Brasil, mas também para o planeta. Trata-se de um tema cada vez mais presente na agenda da administração pública brasileira e, de conseguinte, nas ações de competência do controle externo, já que lido com valores caros à nossa sociedade, dos quais, invariavelmente, dependemos para a preservação da vida. Discrute-se de forma incessante no mundo, por meio da mídia, em seminários, fóruns internacionais, no âmbito dos governos, nas empresas, também em nossos lares, temas como aquecimento global, perda da biodiversidade, degradação do solo, mau uso dos recursos hídricos, entre outros, os quais são a indicação clara da degradação ambiental e da pouca atenção dada pelo homem ao longo da história da humanidade, quando se adotou um modelo de desenvolvimento voltado para a destruição do meio ambiente, por meio de exploração inadequada dos recursos naturais. Parece, finalmente, depois de longos embates nos grandes fóruns internacionais, dos quais há que se destacar a Eco 92, quem não lembra da Eco 92, que foi repetida, foi feita uma avaliação recentemente. Na Eco 92, eu me lembro, eu já trabalhei na organização lá no Congresso, o Congresso fez uma comissão para acompanhar a Eco 92 e a Eco 92 mobilizou o mundo inteiro e nós escolhemos resultados que foi feita uma avaliação recentemente, realizada no Rio de Janeiro, que se chegou a um consenso acerca da necessidade urgente de se fazer algo para a preservação dos recursos naturais que já dão sinais claros de esgotamento, não só pela crescente escassez de muitos deles, mas pela ausência de condições dos sistemas naturais absorver o impacto negativo gerado pelo crescimento acentuado das economias e pelos crescentes necessidades dos seres humanos, com o crescimento da população, é claro. A sustentabilidade se assenta em conceitos amplos que implicam numa mudança do modelo de desenvolvimento e nos padrões de consumo da sociedade, modelo que deverá proporcionar uma transição de um sistema predatório para um novo, que dê sustentabilidade e equilíbrio às diversas fontes de matérias primas essenciais à nossa vida. A importância do tema é tal que motivou a promulgação da Lei nº 12.349, de 2010, que trata das licitações sustentáveis, a qual promoveu mudanças no artigo 3º da Lei de Licitações, conhecida como a Lei nº 8.666, de 1993, no sentido de se incluir nas licitações como um princípio a necessidade da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Menciona ainda o Decreto nº 7.746, de 2012. Vejam que são coisas recentes. A lei, e agora vem o decreto, que regulamenta o artigo 3º da Lei nº 8.666, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Nesse normativo, foi instituída em seu artigo 9º a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da Administração Pública. Nesse contexto, além do papel primordial dos governos, inserem-se as entidades de fiscalização, das quais se inclui o Tribunal de Contas da União, que o Ministério Mãe Benjamin já teve a vontade aqui de dizer que ele tem os tribunais de conta, com maior fiscalização, tem o privilégio de agir previamente. Aliás, ele já age, ministro, já no lançamento do edital. O tribunal já começa a trabalhar a partir do lançamento do edital. Ciente de suas competências como entidade maior do controle externo no Brasil, o que instituiu em seu sistema de fiscalização, há quase duas décadas, as fiscalizações do meio ambiente, como uma de suas ferramentas de trabalho para avaliar as ações dos órgãos públicos, no tocante ao tema que tangencia inexoravelmente todas as atividades humanas. Dessa forma, as auditorias ambientais revestem-se de grande importância para a adoção, controle e revisão de políticas por parte do poder público, que visa garantir um crescimento econômico equilibrado, com sustentabilidade, a fim de promover o desenvolvimento em níveis mínimos de qualidade de vida, como já atingiu nos países mais desenvolvidos. Nessa linha, e com o intuito de dar cumprimento às normas e às ações que visam a preservação do meio ambiente, além das fiscalizações a cargo da Corte de Conta Federal, como mistério da ação de controle externo, consoante previsão constitucional, desenvolve-se no Tribunal de Contas da União, externo trabalho de implantação das conhecidas licitações sustentáveis e diversas outras ações que estão alinhadas com o desenvolvimento sustentável, conforme previsto no Estatuto das Licitações e no regime diferenciado de contratações. como exemplo dessa amplação, o TCU passou a exigir, desde 2010, quando da apresentação do relatório de gestão, no âmbito das contas anuais do seu jurisdicionado, a inclusão de informações a respeito do tema sustentabilidade. Então, como vocês veem, o Tribunal está indo a fundo, exigindo que nas prestações de contas tenha um capítulo especial para você falar da sustentabilidade. Ainda com relação ao tema, foi apreciado, veja bem, esse aqui é interessante, esse ponto está aqui. Agora, no dia 20 de maio, foi apreciado o processo 6.762, uma auditoria para avaliar a governança das áreas protegidas da América Latina, em especial a implementação e a gestão desses territórios. Coordenado pelas entidades de fiscalização superior, que são as IFES, de 12 países. O trabalho avaliou 1.120 áreas protegidas na América Latina, um trabalho que merece ser lido e analisado. Essa auditoria compõe o sistema de fiscalização do TCU, conhecido como FISC. Os FISC, ministro e senhores, é um trabalho que o Tribunal vem realizando há 15 anos, mas era focado em obras, fiscalização de obras. Ele selecionava um determinado número de obras pela sua importância, pela sua materialidade e faz uma fiscalização das auditorias e encaminha o Congresso para que o Congresso decida a liberação dos recursos ou retenha recursos de acordo com as irregularidades que foram encontradas. O Tribunal recomenda a paralisação, recomenda a correção de caminhos e aí cabe ao Congresso decidir. Então, o Tribunal atuava apenas com o FISC nas obras. Já a partir do ano passado, 2013-14, nós instituímos outros FISCs. O FISC, o FISC da Educação, o FISC da Saúde, o FISC do Ensino Médio e ontem nós apreciamos o FISC do Poder Judiciário. É uma análise sistêmica de todo o funcionamento do Poder Judiciário Nacional, com exceção do Supremo, mas de todo o sistema judiciário brasileiro. E, nessa do dia 20, nós analisamos essa auditoria ambiental, coordenada pelo Tribunal, com esses 12 países e que nós apresentamos e que está disponível para quem se interessar no assunto a se aprofundar mais. Então, os FISC, cuja finalidade é oferecer à sociedade e ao Congresso Nacional diagnóstico nas diversas áreas de ação governamental, como saúde, previdência, educação, segurança, transporte, obras públicas, dentre outros. Alguns achados a destacar nessas auditorias são. Então, esses FISC é interessante pelo seguinte, porque o Tribunal trabalhava em cima de um processo, de um assunto. Então, aquele assunto era tratado ali e ficava isolado naquele ali. Hoje, não. Os FISC é sistema, que é nacional. Ele faz uma avaliação da saúde a nível nacional. Esse é que é o importante dos FISC. E, dentre esses achados, eu vou destacar uns cinco ou seis itens aqui para vocês terem uma ideia. A meta estabelecida de 17% de áreas terrestres protegidas, essa da auditoria ambiental, conforme a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, foi atingida por nove dos doze países participantes. Já a meta de 10% estabelecida para a área marinha ainda está longe de ser alcançada. 21% das áreas protegidas, as APs federais ou nacionais na América Latina, encontram-se classificadas como de alto grau de implementação e gestão, o que indica que essas áreas têm maiores condições de alcançar os objetivos para os quais foram criadas. No caso brasileiro, temos apenas 15% dessas mesmas áreas protegidas, avaliadas como de alto grau de implementação e gestão. Fato que implica em não atingimento pleno dos resultados esperados. Abaixo aproveitamento do potencial econômico, social e ambiental dessas áreas no Brasil. Outro, constatado problemas na consolidação territorial, a exemplo da regularização fundiária, fato que impacta diretamente a gestão das áreas protegidas. Então, esses foram os principais achados. No mesmo dia, foi realizado no TCU um workshop sobre segurança hídrica no Brasil, cuja importância está a exigir grandes esforços de planejamento, governança e gestão em setor-chave para qualquer nação. É o assunto do momento. É o problema hídrico. Por quê? Por que aquele assunto do momento? Porque atingiu São Paulo, o estado mais rico da federação e a capital mais populosa do Brasil. Então, chamou a atenção do Brasil e do mundo. E aí, eu fiz um paralelo aqui, eu até escrevi aqui para não esquecer, não botei na palestra, mas eu botei aqui do lado, para chamar a atenção do Nordeste, por exemplo. O Nordeste sofre há séculos, o nosso Nordeste com a seca. E aí, nos períodos mais críticos, 4, 5 anos seguida de seca. O que é que se faz com aquela população? Vai lá com um tanque de água, água bruta, às vezes até misturada naqueles tanques de petróleo, e joga lá nas caixas d'água, e aí o tempo passa e depois vem, e fica por isso mesmo. Já São Paulo, não, o tratamento foi diferenciado. Já São Paulo, o governo federal tem que socorrer imediatamente com bilhões de reais para fazer canais, para encher os reservatórios e outras medidas, e isso e aquilo. E, enquanto isso, outros setores estão na mesma penúria. E aí, o do Nordeste, o que é que se fez? Foi de 2003 para cá e se fez o projeto da transposição do Rio São Francisco. E isso se arrasta desde 2003. Esse projeto era para ter terminado em 2010. Era 2010. Nós estamos em 2015 e com uma previsão muito otimista para 2016 ou 2017. E por que que demora esse tempo todo? Já vem há séculos e demora esse tempo todo. É falta de sustentabilidade. Em outras palavras, falta de projetos. Foi feito tudo aí na correria, sem projeto, sem planejamento, sem recursos garantidos no orçamento, sem projeto de engenharia, sem... Aí, foram feitos trechos, porque foi licitado por trechos, e um não encontra com o outro. E esse processo se arrasta lá no tribunal, aliás, se arrastava no tribunal, era... Passava de uma mão para a outra, finalmente, eu vou dar esse depoimento aqui, não vou exaltar o meu papel, mas fica a critério de cada um fazer a sua avaliação. Então, esse processo terminava parando na minha mão. E, depois que eles chegaram, eu com a ação da Secretaria do Tribunal, que nós temos uma Secretaria de Obras lá especializadas, nós colocamos realmente esse projeto em ordem. Hoje, o projeto da transposição do Rio São Francisco está em pleno funcionamento. ele está com cerca de 8 mil trabalhadores nas obras, estão fazendo as elevatórias, estão fazendo o lago de jogar água nas elevatórias, estão fazendo a eletrificação, que é para jogar água lá nas elevatórias, que foi uma das coisas que eu pedi ao ministro da Integração Nacional, que, olha, vamos fazer de tudo para jogar água no canal onde já está feito. Porque dá, pelo menos, esperança àquelas pessoas que estão lá. E também derruba o argumento daqueles que são contra a transposição, porque tem muita gente que é contra. Não é uma oposição terrível. Então, na medida que você joga água nos canais e ela começa a servir à população, aquilo vai amortecendo os oposicionistas ao projeto. Então, hoje, o projeto de São Francisco é quase uma realidade. Tem muitas obras lá que estão cerca de 80% já em andamento. Nós tivemos um problema com uma empresa que foi atingida por essas investigações aí, que andou balançando e quase que teria que sair do projeto. Aí teria que começar tudo de novo com novas licitações e tudo mais. Graças a Deus, deu tudo certo, a empresa se recuperou e retomou as obras. Então, eu fiz esse parênteses aqui para mostrar para vocês que nem sempre o que está na Constituição e nas leis tem uma aplicação plena que diz que todos são iguais perante a lei. E, na verdade, não é bem isso, porque essa seca que atingiu São Paulo está tendo um tratamento diferenciado e o do Nordeste que vem. Que todo mundo conhece aquela história que, quando o imperador Dom Pedro II visitou o Nordeste na época daquela seca, que parece que foi de 1864, foi uma das maiores, ele ficou tão sensibilizado que disse que venderia, inclusive, os diamantes da coroa para resolver aquele problema. E nós estamos com isso até hoje. Não apenas a região metropolitana de São Paulo, mas todo o Estado de São Paulo e alguns outros Estados da região Sudeste enfrentam ainda e sofrem grave crise de abastecimento de água que está a colocar em xeque todo o sistema de abastecimento de água no Brasil, especialmente os grandes conglomerados urbanos. Além da menção às consequências da crise hídrica no que concerne ao abastecimento de água, não podemos nos esquecer da imensa necessidade de água para o Brasil, que tem uma economia fortemente dependente desse insumo. fundamental à vida, por óbvio, mas importantíssimo para a geração de energia elétrica, pois a nossa matriz energética é fortemente dependente de um regime pluviométrico favorável, já que, por falta de planejamento e governança adequados, nos deixou refém de chuvas abundantes que deverão ocorrer todos os anos. Quer dizer, se não chover, não tem energia. Sob pena de termo de enfrentar, eventualmente, racionamento de energia elétrica ou pagar caro pela geração de energia térmica que nós já estamos pagando. No que concerne a licitações sustentáveis, propriamente ditas, e as ações recentes adotadas pelo Tribunal de Contas da União nessa seara, cumpre-me trazer à baila a edição recente da Resolução 268-2015, que dispõe sobre a política institucional de sustentabilidade do Tribunal de Contas da União, que instituiu um programa de logística sustentável do Tribunal e criou o Comitê Gestor de Logística Sustentável, no âmbito dos quais serão promovidas as seguintes ações. E aqui eu vou citar algumas. Inclusão de critérios socioambientais nos editais de licitação. Adoção de prática de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços. De sensibilização, conscientização e capacitação de servidores e demais colaboradores do Tribunal. Monitoramento e avaliação das medidas implementadas. Observância da variável socioambiental no processo de planejamento institucional. Tomada de decisões alinhadas ao conceito de sustentabilidade. Promoção e adoção de práticas de consumo sustentável. Aderência aos padrões internacionais e nacionais de sustentabilidade. Aplicação de critérios socioambientais em toda a cadeia de valor da organização. Preferência pela utilização de tecnologias não nocivas ao meio ambiente. Estímulo ao desenvolvimento contínuo de tecnologias eficientes em termos socioambientais. Participação institucional e iniciativa de outras entidades ou esferas de governo que contribuam para a preservação do meio ambiente. E a escolha, sempre que possível, pela execução da ação institucional mais aderente aos requisitos de sustentabilidade. Portanto, ao entender que a função do governo, ao adquirir produtos e serviços, devemos influenciar o setor privado a adotar processos de produção que utilizem de forma mais eficiente os recursos naturais, que poluam menos e que sejam socialmente mais justas, inclusive no que tange a elaboração de projetos sustentáveis na área de infraestrutura. Não poderia deixar a Corte Federal de Contas deixar de dar a sua contribuição. Devemos entender, então, que as licitações sustentáveis são as que, além de critérios normalmente utilizados para a seleção de fornecedores por parte da administração pública, agregam requisitos de natureza socioambiental, os quais geram benefícios não só para a organização, mas também para toda a sociedade e para a economia, minimizando os danos ao meio ambiente. Questiona-se ainda hoje se seria juridicamente, e aqui vão as contestações às licitações ambientais, às exigências socioambientais. Eu vou tentar demonstrar que tem sustentação constitucional e jurídica. Questiona-se hoje se seria juridicamente possível a inserção desses requisitos socioambientais nos editais de licitação, uma vez que não estariam previstos na Lei 8.666, que é a Lei de Licitações e Contratos, que é a data de 1993. Cabe destacar, no entanto, que a inclusão desses critérios nos instrumentos convocatórios, além de amparo pleno na nossa Carta Magna, ao concretizar algum dos preceitos constitucionais, tem amparo na já aludida Lei 12.349, de 2010, que trata do tema de forma detalhada. O capte do artigo 2.25 da Constituição Federal estabelece que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à assadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para o presente e as futuras gerações. Esse é um direito fundamental de todas as gerações. Da mesma forma, também com fundamento constitucional, tem o artigo 170 da Constituição, que enumera os princípios que regem a ordem econômica do país. estabelece em seu inciso 4 que um deles é o da proteção ao meio ambiente, inclusive com tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Esse panorama evidencia de forma clara que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental de todos e que o Estado deve atuar no sentido de torná-lo concreto. Portanto, devemos dar cumprimento a esse direito fundamental com indicação do uso de tecnologias e processos de produção que causam os menores danos ao meio ambiente e toda sorte de ações que protejam o planeta. Fica evidente, então, o pleno suporte constitucional para a implementação das licitações sustentáveis, além dos normativos editados nos últimos anos, que não só reforçam esse amparo constitucional ilegal, mas também evidenciam que a busca pela aquisição de bens e serviços mais sustentáveis constitui-se não só um poder, mas um dever dos administradores públicos. Outras leis, como a de número 12.187 de 2009, 12.305 de 2010, que criaram as políticas nacionais de mudanças do clima e a de resíduos sólidos, respectivamente. Essa aqui dos resíduos sólidos, os prazos que ela estabeleceu para que os estados e os municípios implantassem os lixões sustentáveis, já venceu e 80% não foi cumprido. Está se arrastando. O que é lamentável. Previram, entre suas diretrizes e objetivo, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Estão a demonstrar a necessidade de se adotar, de uma vez por todas, os padrões de sustentabilidade nas compras e contratações da administração pública. Dessa forma, clara está que todos os avanços mencionados no campo normativo me fazem crer que, sob o aspecto jurídico, não há obstáculos para a realização de compras sustentáveis, havendo espaço naturalmente para o aperfeiçoamento do quadro normativo. Mistério, então, que se mude definitivamente a cultura do paradigma que, infelizmente, ainda predomina no campo das aquisições públicas, ou qual seja, o de busca do menor preço ou do menor custo, sem que se vislumbre suas consequências, tendo em vista, principalmente, aspectos ligados à sustentabilidade, o que tem levado à administração pública. E, não raro, contratar obras e serviços de baixa qualidade, que não atendem adequadamente às necessidades e afetam o nível dos serviços públicos prestados. Mais grave ainda é o fato de, constantemente, a aparente economia de recursos não se concretiza efetivamente, vez que esse tipo de contratação geralmente implica substituições em prazos mais curtos. Maiores custos de manutenção com prejuízo, consequentemente, para o meio ambiente. As compras sustentáveis também se inserem nesse contexto. Sob o viés econômico, é preciso enxergar, além do custo inicial da aquisição, e ter uma perspectiva mais ampla, de forma a considerar todo o ciclo de vida do bem, do serviço ou da obra. E quanto aos aspectos socioambientais, é essencial ter em mente os benefícios gerados pela organização, para a sociedade e para o próprio planeta decorrente de aquisições dessa natureza. Quanto às dificuldades de ordem técnica, importa reconhecer a amplitude e a diversidade de aspectos envolvidos quando se pensa na especificação da imensa gama de bens e serviços contratados pela administração. Não seria razoável imaginar que os servidores que atuam na área de licitações possam deter todos os conhecimentos de ordem, técnicas necessárias para desempenhar essa tarefa. E aqui, eu estou caminhando para o final e vou dizer, expressar como se viabilizar isso. Por isso, é importante pensar em instrumentos como padronização, certificação e outras ações desse tipo para que se obtenha sucesso na empreitada que se coloca como um desafio para o Brasil. Entendo que esse seminário se propõe a trazer à discussão algum desses aspectos de modo a ajudar na superação das barreiras e a concretizar os gestores e agentes públicos acerca da relevância das compras sustentáveis. Cabe destacar que o objetivo de se estabelecer tais exigências é muito mais o de induzir os órgãos e a entidade de administração pública federal a aumentar o seu nível de implementação de compras sustentáveis do que o de eventualmente macular a gestão dos responsáveis pelos órgãos que ainda não realizaram esse tipo de contratações. O TCU compreende que estamos ainda diante de um processo inicial e que dada a relevância cabe ao órgão de controle nesse momento exercer mais um papel de fomento e de incentivo a esse tipo de ação. E esse processo teve continuidade em outras obras incluindo a própria reforma do nosso edifício-sede recentemente concluída. Atualmente o TCU elabora isso aqui é continuidade da gente implementar essas ideias elabora o projeto da escola superior de controle que tem como premissa a incorporação de características sustentáveis ao prédio. A intenção é de uma edifação com selo de categoria A do PROCEL edifica no que concerne a sustentabilidade destacando-se o uso de energia solar para aquecimento dos chuveiros e algumas torneiras do edifício. Mais da metade das luminárias com tecnologia LED como o ministro Falcão já falou aqui é a economia que se implementou. paisagismo prioritariamente com espécies da região. Portes externos de iluminação com tecnologia fotovoltaica e sensores fotoelétricos gerando grande autonomia e independência da rede elétrica. Ainda em relação ao projeto da escola de controle nas especificações técnicas na contratação da obra e no decorrer da fiscalização foram e serão priorizados o fornecimento de produtos ou processo com melhor utilização de recursos naturais com nenhuma ou reduzida utilização de componentes perigosos ou tóxicos e com maior uso possível de material reciclado reutilizado quer dizer reciclado e reutilizado com período de vida útil mais extenso e também se possível biodegradável. Então por fim eu espero um bom resultado desse seminário fazendo o voto que ele atinja seus objetivos de sensibilizar os presentes acerca da importância das gestões sustentáveis e de discutir pontos relevantes relativo ao tema de modo auxiliar aqueles que atuam na área de implementação e de implementar esse importante instrumento. Era a minha participação nesse seminário que eu agradeço a atenção de vocês e obrigado. Antes de darmos prosseguir eu queria agradecer ao nosso ministro porque a sua intervenção não apenas trouxe temas extremamente relevantes ministro Carreiro como de certa maneira nos enche de otimismo tanto por aquilo que o TCU já vem fazendo e esse estudo monumental das unidades de conservação em vários países só isso como notícia no nosso evento já nos deixa com muito entusiasmo porque primeiro não é uma matéria que está muito em foco e daí o protagonismo maior do Tribunal de Contas porque se é algo que está está nas páginas dos jornais na televisão no Jornal Nacional e aí quase que o Tribunal de Contas é forçado a intervir mas as unidades de conservação no nosso país e na América Latina elas por razões que todos conhecem estão nas regiões mais distantes e o que olhos não veem coração não sente portanto eu já deixo as minhas felicitações ao TCU por esse trabalho e peço que nós possamos divulgar esta iniciativa e não sei se o secretário Gaitani teria depois na sua intervenção de como propor que nós possamos fazer uma divulgação maior desse trabalho mas o segundo ponto que sua excelência tocou este talvez seja o coração de todos os debates que nós teremos no decorrer deste evento refiro-me às compras sustentáveis e sua excelência demonstrou não apenas tudo aquilo que nós sabemos que as compras sustentáveis são necessárias mas foi além e demonstrou de uma forma muito clara e objetiva e com base na constituição e na legislação a viabilidade jurídica quase que a imperiosidade jurídica de que nós possamos fazer essas compras sustentáveis comprar o mais barato que sempre foi a filosofia das compras no Brasil muitas vezes eu me atreveria a dizer na esmagadora maioria das vezes significa comprar de forma antissustentável ou não sustentável e essas observações feitas pelo ministro muito engrandecem o nosso evento antes de darmos continuidade eu queria dizer que nós vamos fazer uma pequena inversão da ordem dos trabalhos porque eu tenho uma oitiva criminal às 10h30 e aí eu conversei com o nosso chamo de secretário executivo mas na verdade é o vice-ministro do 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 meio ambiente eu quando traduzo para o inglês já digo vice-ministra então eu falei com o nosso ministro Gaitani para fazermos uma pequena inversão da ordem e eu convidaria para tomar assento à mesa e presidir os os trabalhos o magistrado Adriano Sandelvim que eu vi por aqui já lá está Adriano Adriano é um desses colegas extraordinários que nós temos é magistrado no Pará vice-presidente da associação de magistrados brasileiros mas vice-presidente para meio ambiente e está nesse exato momento no exercício da presidência da MB então eu pediria que tomasse assento à mesa e logo em seguida assumisse os trabalhos só para eu quero dizer para vocês também que o tribunal como eu demonstrei aqui na minha palestra está enganjado nessa empreitada e na nossa recente estruturação do tribunal nós temos uma secretaria especializada em meio ambiente e cujo titular é o o Júnior e foi essa auditoria coordenada em 1120 área de preservação em 12 países foi coordenada por ele e nós fizemos um trabalho nessa secretaria recentemente ela funciona a pleno vapor está muito bem organizada todo mundo está incentivado e motivado para esse trabalho e também eu quero agradecer ao Júnior e ao Ari o meu chefe de gabinete que foi quem trabalhamos junto nessa palestra para fazer essa apresentação aqui hoje e eu agradeço muito a atenção que vocês que os senhores tiveram com o tribunal e nós estamos dispostos e estamos lá apostos para colaborar e também para exigir como já disse que as compras sustentáveis sejam uma realidade muito obrigado olha eu já vejo aqui ministro um casamento extraordinário a Kathleen que é a nossa coordenadora aqui no no superior tribunal de justiça com o Júnior a Kathleen é casada eu estou falando em casamento institucional com o Júnior no sentido de nós juntos podemos avançar quando o tribunal de contas faz significa dizer que todos tem que fazer quando o poder judiciário faz nós ainda duvidamos porque pode ser um equívoco mas o tribunal de contas não erra e portanto se o tribunal de contas fez todos nós temos temos que fazer e esta é uma notícia a segunda grande notícia que o tribunal de contas nos presenteia não a nós aqui mas ao país como um todo e como bom exemplo cartão de visitas para o Brasil na perspectiva mundial pois bem então eu agradeço muitíssimo ao ministro volte sempre esta sua casa e certamente esses esforços conjuntos vão dar resultados como já vemos aqui com a grande participação de todo o Brasil temos todos os estados brasileiros aqui representados eu esqueci de dizer este este aspecto que para nós nos enche de não é de orgulho é de alegria então ministro se quiser ficar um pouquinho mas eu sei que você tem outros compromissos obrigado Adrián obrigado obrigado